Música DONGA Música 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 DOLLIS REC Música É Carlos DONGA Música Música Miss Boa Vida É como lhe chamam lá nas ruas Bens o chevereiro lê São caros que lhe trazem lá pras duas Tem um corpo de matar Daí veja nas bradas Casa dela até parece glória Essa miúda vai entrar pra história Ela é chique, chique como ninguém Os cotas que lhe bancam tem poder Dinheiro tá voado tipo papel Coitado que lhe ama tá sofrer Chique, chique como ninguém Os cotas que lhe bancam tem poder Dinheiro tá voado tipo papel Coitado que lhe ama Ela tá na bolada Não é pra qualquer bolso A miúda tem bom gosto Tá na bolada Supera teu salário E um dia faz o dobro Tá na bolada Miúda muito linda Com o corpo dos teus sonhos Tá na bolada Supera teu salário E um dia faz o dobro Tu tá na bolada Tá na bolada Tá na bolada Coitado que lhe ama tá sofrer Coitado que lhe ama tá sofrer Chique, chique como ninguém Os cotas que lhe bancam tem poder Dinheiro tá voado tipo papel Coitado que lhe ama tá sofrer Tá na bolada Tá na bolada Miúda muito linda Miúda muito linda Com o corpo dos teus sonhos Tá na bolada Supera teu salário E um dia faz o dobro Tás a ver Bolada Tô na bolada Tanta na bolada Supera teu salário E um dia faz o dobro Tás a ver